Boa tarde, tudo bem? Estamos aqui na vinícola Jô Limão aqui em Canela e vamos estar conhecendo um pouco a cultiva de uva e vinhos aqui e vamos entrar lá conhecer prantios, parreirais e vamos dar uma mostradinha aqui na loja, beleza? Se você é novo no canal aí se inscreve, deixa um like aí e você pode estar acompanhando, ativa o sininho para estar acompanhando a gente e vamos lá conhecer a vinícola lá por dentro, beleza? A Cleide aqui vai poder falar um pouquinho dos produtos aqui. Boa tarde, gente. Meu nome é Cleide, sou uma das sommeliers da Jô Limão. Quero apresentar para vocês nossa carta de vinhos, alguns vinhos aqui premiados internacionalmente. A gente está falando em medalhas de bronze, de prata e de ouro também. Nossa campeã das medalhas é essa Moscatel, inclusive em duas avaliações, foi na França, numa delas em 2017, em Paris especificamente, com 45 países participando, mais de 3.500 produtos e foi a única Moscatel que ganhou a medalha de ouro. Sejam bem-vindos, a Jô Limão aguarda vocês aqui para degustar os nossos vinhos que podem ser harmonizados com alguns alimentos e outros não precisa necessariamente nem harmonização, pois são muito fáceis de tomar. Obrigada. O Everton, que está já apresentando os passeios para a gente aqui, beleza? Boa tarde, gente. Tudo bem? Então, o nosso passeio está R$ 35,00 por pessoa, tá? Vocês fazem o tour guiado, tour virtual e a degustação, onde terão cinco tipos de vinho para vocês degustarem. Vai ter espumante, suco e cerveja também. E tem a opção de escolher entre duas tacinhas para levar de brinde como recordação para vocês. Tanto a tacinha de espumante, quanto a tacinha de vinho. E também trabalhamos com a opção da tacinha de cristal com titânio, que sai por R$ 55,00 por pessoa, por ser uma tacinha mais elaborada e uma tacinha mais resistente também. Então, ficamos no aguardo de vocês, tá bom, gente? O limão significa Belo Monte. Belo Monte é a paisagem linda demais. Tem 70 anos de empresa aqui no Brasil. Se vier aqui no verão, em fevereiro, podem comer uva do pé e amassar o uva com os pés. No mato, a gente plantou figo. Mato, figo e uva. Quartiga, mato, passarinho, come figo e não come uva. E tem um pé de rosa a cada dois metros na frente. Se ele tá bem, o parreiral tá bem. Se ele morrer, tem algum problema atacando o parreiral. Praga, doença, formiga, tudo primeiro no pé da roça. Fechado. Quem tem a dega, a dega. Quem não tem a dega, deixa deitado embaixo da pia, um excelente local para deixar o tempo. Beber em jejum ou fora de ar. Tem muito ferro no ovo. Pelo menos que tu come que não combina com ferro. Que nem se tu comer queijo e tomar suco, um ano no outro. Não tem cálcio, não tem ferro. É um suco bom pra beber fora de hora ou em jejum. E vinho branco é diurético. Vinho branco pra pele, pulmão, rim e visão. E o tinto pro coração. Aumenta o colesterol bom e abaixa o colesterol ruim. Se tomou com frequência, gostam. Como é que tu consumo de vinho, tá bom? Qual a gente se orgulha tanto de ter a continuar? Hoje a Julimão tem muitos admiradores. Agora vai pegar a taça aqui com o alfrio. Pra você estar provando o que é isso. Beleza, alfrio. Beleza. Agora vamos revistar a gente. Vamos ouvir. Isso é. Os barris iguais a esses aqui. Os barris lá de cima é carvalho francês. Afeta o paladar do vinho. Aqui é viva de carvalho americano. Afeta o aroma do vinho. Cada um tem uma proposta diferente. E o Brasil é o segundo melhor do mundo em qualidade. É França, Brasil, Itália e Espanha. A qualidade tá ótima aqui no Brasil. O que vocês gostam de beber? Seco, suave, branco, tinto. Bom, vamos tomar um suave, vamos tomar um seco, então a gente vai tomar um pouquinho de calor. Vai trazer dois suaves, dois secos, o suco, a cerveja, o espumante e o vinho da longevidade, que é o tábaco. Tudo bem? Eu pego mais embaixo. Segundo passo, tu vai agitar bem antes de beber. Vai incorporar oxigênio. Agitou? E... Mais. Repete quatro vezes o processo. A memória oufativa é a mais ativa do cérebro. Tem que mandar a informação. A gente vai tomar esse almoço, até o que eu falei, tem cinco medalhas de um internação. Lembra, pêssego e melo. E essa tu deve pedir praia, pêssego, pra casar, pra separar, tá aqui. Então, valeu. Gostar, velho. Você casa, hein? Vamos ver, hein? Eu fui na igreja de Santo Antônio, na Itália, não casei até agora. Cervejinha com... Isso. Estilo belo. Estilo belo. Gostaria. Para cortar tudo. Cerveja, aduquim. Já para a faia. Já guardaram um bom tempo na garrafa. É muito ruim. Vocês beberam o bem-vise seco do Wataná. Foi o terceiro. Que é da reserva. Eu tenho também o Wataná seco, que ele é bem preparado. Esse aqui é uma carga de caça. É um chavali. Algo mais forte. Combina com o tábico. Esse cabernet aqui é outra história Para vocês tomarem o primeiro, um pouco ácido O segundo Esse aqui é um cabernet completo, gordo, evoluído Três medalhas França, bruxelas e argentina Quem gosta de vinho chileno ou cacimeiro É similar ao cacileiro Mas o mais importante está aqui atrás, 2015 Tudo que vocês pegaram aqui do Brasil De 2015, pega de olho fechado É uma safra especial E esse merdoque O parral estava pronto para colher A gente deixou uma semana a mais no pé Ficou mais doce Só que esse açúcar vira álcool Chegou em 14% de álcool Pegamos o barril de Carvalho Virgem E deixamos parado oito meses Então o próprio agrado era um outro chocolate E na boca a estrutura da água E tudo começa pelo Pinot Noir É o mais leve que tem Quer pegar teus amigos, quer bater um papo Quer tomar um vinho, Pinot Noir Eu fabriquei 7 mil Pinot 6 mil do Merlot 15 mil do Cabernet E 10 mil do Cabernet E das 10 mil do Cabernet Das 10 mil do Cabernet Das 10 mil do Cabernet Tem 1500 garrafas Então tem pouco Eu tenho que limitar a venda Cada pessoa pode pegar desse grupo 6 unidades por ano Ou 12 de Cabernet Somente isso Pode intercalar entre eles 58 reais Os especiais E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto